Pessoal, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver Bom, pessoal, eu vou trocar de assunto, pessoal Que não tem nada a ver com notícia Isso é um bate-papo com você Pessoal, hoje eu fui num supermercado, gente Hoje eu fui num supermercado Um supermercado grande aqui em São Paulo Passei na feira livre Pessoal, o preço das verduras e frutas Tá lá em cima, gente Tá lá em cima, tá tudo caro Não dá nem pra você chegar perto, meu amigo, minha amiga Não dá nem pra você chegar perto Antigamente você ia com 50 reais, pessoal Lá na feira, você trazia o carrinho lotado Hoje você vai com 50 reais na feira, no mercado Você traz dois pacotinhos, pessoal E já acabou o dinheiro Tá, pessoal? Dois pacotinhos e já acabou o dinheiro Tá, pessoal? Essa semana passada, gente O Lula teve reunião com os ministros dele lá Da agricultura, sei lá o que, pessoal Pra ver o que pode fazer pra baixar o preço da comida Então é esse o apelo que eu quero fazer pro Lula, gente E se esse vídeo chegar lá no Lula Fazer um apelo pra ele, o Lula Dá uma olhada no preço da comida, meu amigo Dá uma olhada no preço da comida O brasileiro de ponta a ponta do país Não tá conseguindo chegar no mercado pra comprar as coisas Olha o preço do arroz Olha o preço dos alimentos Olha o preço das verduras Tá, o brasileiro tem que comer fruta Maçã, uva Tem que comer mamão Comer as coisas Comprar batata Comprar cebola Comprar as coisas E não tá tendo dinheiro Porque os preços estão lá em cima Tá, pessoal? E quem tem que ver isso é o Lula O Lula é o presidente Lula Dá uma olhada no preço das coisas Vê o que você consegue fazer Tá? Você foi eleito pra isso Tá, Lula Lula, presta atenção O preço dos alimentos estão caros Então você arruma um jeito de baixar isso aí Pra população pobre poder comer Tá, pessoal? A população da classe média pra baixo Não tá conseguindo comprar os alimentos Para ver o preço de uma mão Vê o preço de uma mão Vê o preço do Você só vê o preço do pimentão Vai lá ver o preço do pimentão No supermercado Tá um absurdo Então é o Lula que tem que resolver isso Lula, resolva Você foi eleito pra isso Abaixa o preço da comida Da cesta básica, pelo menos Né, gente?